Opa! Fala galera Jurássica! Beleza? É tudo legal né? Meu nome é Arthur e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre uma ave do terror Que era basicamente temida pela maioria dos animais de sua época O Titanis Então bora para o vídeo Titanis é um gênero extinto de pássaros gigantes que não voavam Que habitaram a América do Norte durante o início do Plioceno até o início do Pleistoceno O nome genérico Titanis refere-se aos Titãs, deuses da Grécia Antiga Descrição Ele era uma ave que não voava e se alimentava de carne Tinha um metro e nove de altura e pesava cento e cinquenta quilos E como algumas aves modernas ele tinha dimorfismo sexual Quando o macho e a fêmea são completamente diferentes Ele tinha pernas longas e ágeis e pés de três dedos com garras longas Sem dúvida ele poderia correr em alta velocidade durante a caça Seu crânio era grande com um enorme bico em formato de machado Como os seus parentes No entanto ele difere desses por ter um pescoço mais curto e mais grosso E uma estrutura corporal geral mais forte Pouco se sabe sobre a estrutura de seu corpo Mas parece ter pés menos largos do que o De Vicencia Com um dedo médio do pé proporcionalmente muito mais forte Descoberta Viveu a cerca de 5 a 2 milhões de anos atrás Na América do Norte Seus fósseis foram encontrados em três locais da Flórida e um no Texas No Rio Santa Fé Onde 27 dos 41 espécimes de fósseis do Titanis foram encontrados Classificação Ele fazia parte do grupo de aves do terror chamado Foro Sack Day Acreditava-se que representasse a espécie mais jovem da linhagem Mas recentemente um exemplo sul-americano mais jovem foi relatado O Foro Sack Day se originou na América do Sul Titanis é o único membro conhecido do ramo do grupo que migrou daquele continente Durante a migração dos animais entre as Américas Suas asas eram pequenas e não podiam ser usadas para voar Os ossos das asas se articulavam em uma estrutura semelhante a uma junta em comum Sugerindo que os dedos podiam se flexionar em algum grau Ele também tinha um pulso relativamente rígido O que não permitiria que a mão se dobrasse para trás contra o braço no mesmo grau que outras aves Sua extinção e de outras aves do terror ao longo das Américas Pode ter resultado de competição com grandes carnívoros Como dente de sabre, lobos pré-históricos e ursos gigantes Foi sugerido que a espécie não se extinguiu até 15 mil anos atrás Mas uma datação mais precisa de todos os fósseis de Titanis conhecidos Parece ter pelo menos 2 milhões de anos Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho